E a semana começou com paralisação na Transurbe. Nesta segunda-feira, os trens circularam somente nos horários de pico. O motivo foi um protesto dos metroviários que cobram reajuste salarial. Para dar conta da demanda de passageiros, as empresas de ônibus que servem a região metropolitana aumentaram o número de coletivos em circulação. Mesmo assim, os usuários enfrentaram dificuldade na hora de voltar para casa. Olha, nós estamos na estação Mercado do Metrô, é hora de ir para casa, mas as filas estão muito lentas. Tem gente até que está preferindo ficar, esperar mais um pouquinho para poder encarar essas filas, porque está com medo que ocorra tumulto lá dentro. Estou com medo de ser pisoteada lá, porque entrou muita gente. E eu não sei, outra vez eles não tinham controle das pessoas que subiam na escada. E não tinha mais gente, superlotou a plataforma e não tinha mais onde sair da escada, né? A escada continua andando. Não sei que horas eu vou chegar em casa, mas tem que encarar o jeito, é o que tem. A paralisação de 24 horas dos metroviários é, segundo a categoria, para forçar o governo federal que administra a Transurb a dar reajuste salarial conforme a inflação. E também para contratar mais funcionários para as bilheterias e para a segurança nos terminais. Amanhã, o metrô deve funcionar normalmente. Anália Barst para o 2ª edição.